Olá, queridos, pra você que é sagitariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo todos os dias. A leitura tá na energia geral de Sagitário, Elemento, Fogo, se teu signo é Sagitário, Ascendente, Xalá, Luná, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Daremos início assim a nossa mensagem pra Sagitário. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na plenegia dentro das próximas horas. Lembrando que a leitura particular nesse número, você fala diretamente com a minha filha. Você marcou o horário com ela, pagou pelo horário, pode ter certeza que eu estarei num horário combinado pra fazer a leitura de vocês. E a gente segue assim com a nossa mensagem pra Sagitário. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai fazer uma viagem, Sagitário, de última hora. Fala também que vocês estarão recebendo um pedido de perdão no leito de morte. Aqui diz que uma pessoa idosa da tua família vai desencarnar dentro dos próximos dias. E o plano espiritual tá sendo preparado por essa pessoa. E essa pessoa tem a consciência pesada da maneira que se comportou talvez uma vida inteira com você. Essa pessoa te pede perdão no leito de morte. Fala também sobre você participar de um evento familiar. Nesse evento você vai ter muitos aborrecimentos. Daremos início assim a mensagem de Sagitário a partir desse momento. Que Deus abençoe tua vida. Te guarde, te livre de tudo mal. Sagitário estará voltando pra um lugar do passado por esses dias. Eu sinto que esse retorno não é um retorno definitivo. Mas é como se fosse uma visita. Vocês estarão indo pra visitar esse lugar. Aqui vem falando também, Sagitário, que vocês estarão com muita força de vontade pra organizar o financeiro de vocês. Uma fase equilibrada se inicia aí na tua vida. Vocês estarão conseguindo dar a volta por cima, saindo de uma fase difícil, entrando em uma fase mais leve. Sentindo amoroso, também estará entrando uma pessoa nova aí na tua vida, te trazendo alegria, te trazendo estabilidade. Eu vejo uma viagem que você vai fazer, eu sinto que essa viagem não é por um motivo bom. Uma mudança de casa também está na tua energia. É vontade de Deus. Essa mudança é como se você não conseguisse conter. Tá na tua linha de destino, você faz essa mudança aí dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, eu vejo equilíbrio e estabilidade. Apesar de algumas pessoas atravessar o teu caminho, tentando te imitar, tentando puxar o teu tapete, enfim. Fala também sobre novas ideias que estarão surgindo nesse período e vocês colocando em prática essas novas ideias. Setor financeiro, vocês estarão finalizando ciclos, deixando algum tipo de atividade que você faz hoje para fazer algo novo, é como se você buscasse ali novos caminhos, vamos dizer assim. Uma fase de organização se inicia e vocês estarão tendo um pouco de dificuldade em conseguir colocar tudo em ordem. Alguém está agindo na trascosta e você vai descobrir o que essa pessoa está fazendo. Setor financeiro, vocês estarão recebendo uma quantia inesperada, sagitário, aí durante a semana. E essa quantia, ela traz estabilidade, traz mudanças significativas para a tua vida. Setor amoroso, vocês estarão felizes em ter a pessoa amada por perto. Setor de trabalho, eu vejo mudanças e você também conseguindo abrir a tua própria empresa, caminhar com as tuas próprias pernas. Sagitário vai mexer com documentos que vêm através de gerações e que traz estabilidade, traz equilíbrio, traz prosperidade. Eu sinto você bastante cansado também e assumindo responsabilidades maiores do que o que você possa carregar. Setor financeiro, vocês estarão em busca de novas oportunidades. É como se você fosse em busca de novas oportunidades e conseguindo essas novas oportunidades. Filhos, também te darão orgulho, você ficará feliz com alguma coisa ali que filho irá fazer. Você vai finalizar algo que foi muito trabalhoso. Setor amoroso, sagitário, vai ter que recomeçar. Aqui diz também que uma causa na justiça vai roubar a tua paz. Você vai mexer com alguma coisa de justiça e isso vai te desestruturar, te deixar ansioso. Caminhos abertos, tome cuidado para não tomar dores de ninguém. Aqui diz que sagitário estará comprando uma briga que não é sua. E que depois essa pessoa não saberá recompensar. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão assinando um novo contrato no setor de trabalho. Para quem quer vender um imóvel, a venda desse imóvel, ela estará acontecendo dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, eu vejo novas oportunidades chegando na hora certa e no tempo certo na tua vida. Você vai ter um desentendimento com alguém muito próximo de vocês. Vocês estarão também percebendo que alguém está puxando ali o teu saco. Pode ter certeza disso. Setor financeiro, vai haver mudanças. E nessas mudanças financeiras que virão até você, algumas pessoas estarão tentando tirar proveito. O sagitário precisa abrir seus olhos. Você vai perder a confiança em alguém da tua família. Vejo também novas alianças, novos clientes, novas oportunidades de ganhar dinheiro que estarão surgindo na tua vida. Aqui diz também que você vai receber uma boa notícia no setor financeiro, alguma coisa que vai alegrar o teu coração. Em relação à família, alguém vai tentar agir nas tuas costas sem que você saiba. Mas não vai ficar em oculto, você vai descobrir. Ouça o teu coração, sentido amoroso. Vocês estarão conhecendo pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países. Pessoas que estarão trazendo para a tua vida novas oportunidades. Aqui diz também que vocês estarão finalizando ciclos e indo em busca de paz. Deixando algumas pessoas para trás, pessoas que te decepcionaram. Fala também sobre Deus dar um grande livramento para um filho teu. Vejo também alguém tentando se reaproximar de você porque se arrependeu de ter se afastado. Um homem hoje vai te pedir dinheiro emprestado e vai pedir que você não conte isso a ninguém. Bem, teus caminhos estão abertos e uma nova fase se inicia de muita prosperidade e de muita estabilidade. Tome cuidado com as pessoas que vocês estarão se disponibilizando para ajudar. Setor de trabalho, vocês estarão recebendo um convite de uma pessoa próxima para fazer uma sociedade. Lutária sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova trajetória. Você vai se decepcionar feio aí durante a semana com alguém que você confia. Setor financeiro, é necessário ouvir a tua intuição e vocês estarão fazendo bons negócios. Nessa semana, vocês estarão com um pouco de dificuldade de tomar decisões. Aqui diz também que você vai se sentir traído com alguém que vai te ferir com palavras. Vocês estarão também tentando ajudar alguém que não merece a tua ajuda. Caminhos abertos, o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita prosperidade também. Amém? Um excelente domingo para você. Obrigada pela tua companhia. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.